Águia, abai, águia! Canu para águia! Chá, abai, chá, agia! Canu para águia! Pagam-se o terizante! Canu para águia! Pagam-se o terizante! Canu para águia! Ele adora! Ele adora! Ele adora! Ele adora! Abre! Ele dá a carne! Para cá, o trabalho não é a carne! O que é isso? O que é isso?